Olá, bem-vindos aos momentos doces e salgados. Eu sou a Célia e eu estrago aqui uma receita de um bolo muito fofinho e simples de fazer. Bolo de vinagre. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 8 ovos inteiros, 220 gramas de farinha de trigo sem fermento, 280 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de vinagre de cidra e 1 colher de sobremesa bem cheia de fermento em pó. Todo o processo deste bolo pode ser feito na batadeira. Vamos então começar por colocar os 8 ovos, o açúcar e vamos deixar agora bater durante algum tempo até ficar um creme bem blumoso, fofinho e esbranquiçado. Quando já tivermos assim obtido uma massa bem blumosa e bem assim fofinha, vamos agora adicionar a farinha. Eu a farinha vou peneirar. Podemos também peneirar o fermento em pó. E antes de adicionarmos a farinha vamos adicionar o vinagre. Eu estou a usar o vinagre de cidra. As duas colheres de vinagre. E agora vamos bater com a batedeira assim mais devagar. Só bater um pouco até a farinha ficar bem envolvida. Já com a farinha bem envolvida vamos retirar da batedeira. Aqui está a nossa massa. Vamos agora reservar. Eu vou usar este tipo de forma com 24 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Caso não tenham tão alta podem usar com 27 cm de diâmetro. Porque este bolo é um bolo assim bem grande. Mas como eu tenho esta assim mais alta e gosto de usar para ele ficar mais alto. Vamos agora untar toda a forma com manteiga. Untamos muito bem todas as laterais e o fundo. Porvilhamos com farinha. Entretanto já liguei o meu forno na pré-aquecer a 180ºC com as duas resistências ligadas. Está pronta a nossa massa a colocar na forma. Esta massa, como podem ver, está assim uma massa bem fofinha e bem volumosa. Aqui está o nosso bolo pronto a levar ao forno. Pregue-se a 180ºC com as duas resistências ligadas por aproximadamente 45 minutos. Ou então, faça o teste do palito. Quando o palito sair seco, está o nosso bolo cozido. Aqui está o meu bolo. Como podem ver, cresceu bastante. Está bastante fofinho. Eu deixei no meu forno mais 10 minutos do que eu tinha dito anteriormente. Deixei 55 minutos. Porque este, como é um bolo alto, eu coloquei nesta forma alta. Ele como é um bolo alto, necessita de mais tempo para ficar bem cozido. Caso faça numa forma mais baixa, talvez os 45 minutos seja suficiente. Então, vamos deixá-lo agora arrefecer aqui um pouco, enquanto vamos fazer a calda, para depois desenformar. Os ingredientes para a calda são 15 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de manteiga e tenho aqui sumo de uma laranja. Colocamos o leite num tacho e vamos levar a aquecer. Podemos adicionar já as 2 colheres de sopa de manteiga, para derreter. A manteiga já derreteu por completo. Agora vamos deixar só o leite levantar a frigura. O leite já está a começar a levantar a frigura. Podemos desligar. Mexemos um pouco. E retiramos do lume. Adicionamos o sumo da laranja. Agora só envolvemos. E vamos agora desenformar o bolo. Passamos uma faquinha no bolo. Ela até já se está a desescolar. O bolo só deixamos este pouquinho de tempo, enquanto fazemos a calda a pousar. Não pode arrefecer demasiado para colocar a cobertura. Eu vou virá-lo ao contrário. Aqui está. Este bolo ao mesmo tempo é fofinho, mas fica bem úmido. E agora com esta calda ainda melhora. Vamos agora colocar a calda por cima. Para o bolo ir absorvendo. Se necessário, podemos fazer uns furinhos com um palito. Por isso que esta calda deve-se colocar enquanto o bolo ainda está quente. Que ele assim absorve melhor. Aqui está. A calda vai sendo absorvida pelo bolo. Neste caso, ela já foi praticamente toda absorvida. Eu este bolo gosto de polvilhá-lo com bastante coco. Acho que vai muito bem aqui o coco. E fica também mais bonito. Para quem não gostar, pode não adicionar. Este bolo fica com uma textura muito semelhante ao colchão de noiva. Apesar de não ser feito com fécula de batata. Mas fica um bolo muito fofinho mesmo. E super saboroso. Aqui está o meu bolo já prontinho a servir. Eu gosto de colocar agora o meu bolo quando ele arrefece no frigorífico. Para ser servido assim bem fresquinho. E como ele fica assim bem úmido, sabe muito bem. Aqui está mais uma receita maravilhosa. Este bolo é bem familiar. É um bolo grande, como puderam ver. Agora no fim de arrefecer, podem-no colocar no frigorífico. Ele bem fresquinho, sabe super bem. Porque é um bolo bastante úmido. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal. Visite as nossas redes sociais. Deixem um like. Beijinhos. Até à próxima. Tchau. Tchau.